Vem pro lounge do safadão que cabe todo mundo! Aracaju! O que vocês? Nos seus olhos sabem que faltou pois se senta Que recebeu o indivíduo se ferramenta Eu vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça Bota a mão pra cima e faz assim ó Vem, vem, é pro step do safadão! Vem pro meu lounge, vem, que hoje vem, vem, vem! Além de um copo cheio, quero é terminar a noite com alguém Vem pro meu lounge, vem, que hoje vem, vem, vem! Papela em casa, com champanhe, só nós dois e mais ninguém Não consegui enxergar nos teus olhos a verdade Faltou amor e sinceridade Me entreguei por inteiro e você me lamenta Eu vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça E apagar com cachaça O que ficou na memória Eu vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça 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 Vem pro meu Assis.com 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 Vem pro meu Assis.com